Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Bom galera, eu fiz um vídeo essa semana, um teste na verdade, eu coloquei a câmera pro lado de fora do caminhão pra tentar fazer umas imagens aí pra vocês terem ideia de como são estreitas as ruas, como é difícil dirigir caminhão no Japão, não é fácil não. Então, o trânsito é muito intenso e realmente é muito estreito. Então, como ficou captando ruído de vento, a câmera pro lado de fora do caminhão, eu gravei o áudio aqui em casa, falando sobre assuntos aleatórios, comentando o vídeo pra vocês, ok? Espero que vocês gostem aí. Não é sempre que eu vou fazer esse tipo de vídeo, talvez eu faça um trechinho ou outro pra acoplar em outro vídeo que eu grave com a câmera interna no caminhão. Ok? Mas nesse formato, só nesse formato, provavelmente eu não faça mais, ok? Espero que vocês gostem, certo? Então segue o vídeo aí! Bonitão indo no banheiro! Se vocês gostaram da imagem do vídeo anterior aí, com a câmera nesse ângulo, vocês vão gostar mais ainda. Porém, eu vou me arrepender, ó. A câmera tá pro lado de fora do caminhão, em cima do retrovisor, tá fixado na barra do retrovisor. Olha lá, parei. Cocei a careca. Ah não, não confio. Vou voltar. Pra tirar a GoPro da onde tá, deu trabalho pra pôr. O que eu vou fazer? Eu vou bem folgado parar o caminhão na frente da porta do combine. Hahaha. Ó. Eita cara bonita, hein, Siude? Bom, agora vamos partir sentido ao porto de Toyohashi, né? Que é onde fica a fábrica que eu estou descarregando. E eu vou passar por bastante vias, hein, bastante ruas bem estreitas. E deste ângulo da câmera, vocês terão uma ideia de quão estreito é, porque a câmera tá realmente em cima da faixa. O retrovisor fica exatamente em cima da faixa central. Olha só. Como o asfalto do Japão, dá pra perceber a ondulação, né? Os facões, ó. Como o asfalto do Japão não é perfeito, vai ficar um pouco trêmulo alguns trechos aí, tá? Tenha um pouco de paciência, mas observem a paisagem e conheçam o Japão. Caminhão verde e amarelo ali, ó. Caminhão do Brasil. Carreta, na verdade. Esse trecho tem bastante movimento de caminhões e carreta. Veículos pesados. Por isso que o asfalto é essa maravilha aí, ó. Dá uma olhada. Eu tô tentando, na verdade, até andar um pouco fora do facão. Mas mesmo assim ainda tá tripidando bastante a câmera. Vocês perceberam na paisagem aí que é uma região bastante montanhosa, né? Muito bonita a região. Tem bastante paisagem bonita. Inclusive, as duas épocas do ano que fica bastante bonito. É a primavera, logo mais, né? Vai ficar bastante colorido. E no outono, né? Que as folhas queimam. Fica um contraste bem bonito nas montanhas. Eu estarei fazendo vídeo pra vocês também nessa região. Vocês vão gostar. Rapaz, eu peguei pra gravar esse áudio aqui, né? Pra sobrepor nesse vídeo. E eu cheguei do trampo agora há pouco. E eu dormi super mal a noite passada. Pensa na pessoa que tá com sono assistindo um vídeo mudo e gravando um áudio. Ó que região bonita, galera. Com a montanha ali do lado esquerdo. As casas construídas em cima no morro ali. Ó o bonito, né? A gente já vai entrar numa parte agora de duas pistas, né? Só que o trânsito é bem intenso nessa região aqui agora. Muito intenso. Olha o pilar. Olha a filha que tira. O pote do pilar. Olha os postes aí, ó. Impressionante, né? É muito, muito pouco espaço que sobra. Entre a roda e a faixa. Você quer ver que é impressionante quando fica um caminhão um do lado do outro, né? Acho que provavelmente eu vou ultrapassar algum caminhão. Ou algum caminhão vai acabar me ultrapassando, vocês vão ver. Sobra mais ou menos dois, três dedos de um retrovisor pro outro. É muito estreito. Olha que bonita a cidade lá embaixo, lá no horizonte. Um pouco tremulo. Um pouco tremulo. Ruim, entendeu? Vamos perceber do lado direito ali, ó. Uma roda gigante. É um parque aquático chamado Laguna, na beira do mar. Ali já é o mar. Tá? Um pouquinho mais adiante ali, aquele S vermelho não é do Superman. É uma concessionária da Suzuki. De carros. Ok? Não de motos. E vamos seguindo no trecho aí. Opa! Dá a impressão que vai bater, né? Mas ó a firma que pega os retrovisores, ó. Ó. Impressionante, né? Isso porque tem essa faixa aí no meio. Essa faixa zebrada no meio aí. Mas é o espaço onde os retrovisores ficam em cima, né? A minha roda dianteira direita aí, ó. Do motorista. Ela tá rente com essa faixa do meio aí. O outro caminhão quando vem de frente também, ele anda rente com essa faixa. E como eu disse, os retrovisores eles ficam com excesso lateral. Eles passam do limite da roda, né? Então eles ficam nesse campo da faixa interna aí. Da faixa. O dia hoje tá de uma forma que eu acho lindo aí, né? O céu azulzinho. Eu amo quando o Japão amanhece e permanece o dia dessa forma. Porque aqui no Japão a grande maioria dos dias, galera, é acinzentado. Nossa, a cebunha passou triscando. Ó, ó, ó. Vai vendo. É, não é brincadeira não. Os dias no Japão aqui, como eu estava dizendo, só a grande maioria aí são acinzentados, nublado. Porque o Japão, todo lugar que vai aí é próximo ao mar, né? Então vive nublado, com unidade. Certo? Ó, e a fina que esse retrovisor passou da minha câmera, você viu? É muito perto. Ó o mar aí do lado. Eu vou lá na frente, lá do outro lado, lá do marzão aberto, lá do outro lado, na Bahia. Uma caminhada, é tripida. Isso aí em cima não é radar fotográfico para multa, aí sim câmera para controle de tráfego. Ok. Já não parei do lado do caminhão, porque o meu retrovisor ia ficar muito próximo do retrovisor dele. Entendeu? Aí eu parei um pouquinho mais recuado. Ok. Trânsito bastante intenso também, de carretas e caminhões container, pois é uma estrada aí que dá acesso à área portuária, né? Então a gente percebe o trânsito muito grande de carretas e caminhões cegonhas, né? Transportando carros novos que vêm importados e carros que estão indo para exportação, né? Nos navios. E bastante container também com as nossas traias aí, ó. Nossas tranqueiras que a gente importa. Compra na internet da China, enfim. Encomendas que vêm do mundo todo. Vocês podem perceber novamente do lado direito ali, o S do Superman, não, da Suzuki. Mais uma concessionária de carros Suzuki. Rapaz, dá a impressão que eu ia subir no meio fio aí, né? Agora ficou um pouco mais estreito, porque tem só esse canteiro central aí, separando as fluências das pistas, né? Quando cruzar com o outro caminhão, vai dar uma impressão realmente de colisão aí. Do lado esquerdo, mais um S da Suzuki, concessionária de carros. Aquele D na frente também, ó. É concessionária de carros da Daihatsu. São carros populares do Japão. Esse carro da frente, pretinho mesmo, placa amarela aí, ele é da marca Daihatsu. Que é uma marca de carros populares da Toyota, ok? Pra você que tá no Japão e não sabia, a Daihatsu é da Toyota. Opa! 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 Agora sim vai ser fina com retrovisor Dá uma manjada aí Olha só Olha isso Acabou o canteiro central É só uma faixa agora no chão A carreta container Olha o caminhão Cegonha Basculante Todo tipo de caminhão Legal né Bom, logo mais vai ter uma loja de conveniência Do lado direito, Lawson Eu vou entrar nela E tirar a câmera do retrovisor Pois na fábrica que eu vou descarregar É proibido câmera Mais uma cegonha aí Transportando carros zeros Então eu estarei parando aí O caminhoneiro deu a vez Ele diminuiu a velocidade e deu um toque de luz Eu agradeci ele com flash de luz também Eu vou parar aqui Retirar a câmera do retrovisor E assim que eu sair da fábrica Eu vou parar novamente nessa conveniência E colocar a câmera em outro ângulo pra vocês Bom, eu acabei de colocar a câmera aí Como vocês viram Um baita medo dela cair Mas eu acho que desse ângulo também vai ficar bem legal a imagem pra vocês aí Durante o dia agora tá legal também Além de estar podendo fazer mais vídeos pra vocês E também tirando bastante fotos né Pra fanpage, pro instagram Eu também tenho a oportunidade de estar vivendo Interagindo com outros amigos meus caminhoneiros aí ó Tá? No caso aí eu tô no telefone com o meu amigo Minduim E outrora estarei no telefone com o meu ex-cunhado Eric Os dois são caminhoneiros também E a gente fica batendo papo durante o dia e durante a viagem Pra passar um pouco do tempo Tá claro e eu sinceramente não sei E não me recordo porque que eu estou com o farol aceso Agora que eu percebi que eu tô com a lanterna ali A lateral acesa Ainda quando tem algum carro do lado Porque tem as duas faixas Estão andando todo mundo nas duas faixas né Quando tem algum carro do lado Ainda tudo bem Dá pra eu abrir um pouquinho mais por exemplo agora né Agora quando eu tô passando por algum caminhão Aí eu tenho que puxar bem pra cá mesmo Bem pro meio fio Bem pra faixa do centro Pra não relar o retrovisor no retrovisor dele Infelizmente desse ângulo Eu peguei bastante trânsito porque já eram mais de 5 horas da tarde Peguei o trânsito do rush Mesmo horário de rush E eu fiquei bastante tempo parado Então eu tive que fazer bastante corte no vídeo né Infelizmente Mas eu acho que Eu não sei qual que é a opinião de vocês aí Ficou legal o tipo de vídeo Tanto filmando pra frente quanto pra trás Querem mais vídeos desse tipo Deixe seu comentário aí dizendo Que tipo de vídeo você prefere Aquele com a câmera atrás de mim Ali no vidro traseiro do caminhão Pegando o painel Pegando a cabine do caminhão inteira O vídeo que eu fiz anteriormente Que a câmera estava no para-brisa Filmando só a paisagem Ou esse tipo de vídeo com a câmera externamente Deixe seu comentário Deixando a sua preferência De qual vídeo você Achou mais legal Eu logo estarei parando numa conveniência aí Já pra desligar a câmera Porque eu realmente Como foi um primeiro vídeo De teste Estava com um pouco de medo E era um dia que estava ventando muito Por isso que eu tirei o áudio do vídeo Então A câmera estava balançando Não só com O molejo do caminhão Mas também Com o vento Então eu fiquei um pouco receoso Com medo de cair a câmera Tô que dou risada na conversa Lá dentro da boléia Nem lembro O que eu estava falando Mas é só besteira que sai Passar o tempo Com os camaradas É da hora A viagem passa rapidinho Hoje mesmo eu voltei de lá Conversando com o Eric De novo no telefone Abração, mano Tamo junto aí, fi É ex-cunhado Mas eu considero irmão Esse moleque É meu parceiro Bom, vou parar na conveniência Agora Aí deu pra ver o reflexo No para-brisa Lawson Conveniência azulzinha Vou parar na conveniência Olha o detalhe Deste caminhãozão Que eu vou parar do lado Aí, ó Volvão Trucado Globo Globo Trotter Aí, o Volvão Bonito, né? Bom Vou desligar a câmera Bom, então Como vocês perceberam Eu ainda deixei um pouquinho Do áudio Do vídeo Da câmera Que a câmera captou, né? Pra ter barulho de carro Passando Do motor do caminhão Mas pegou bastante Barulho de vento Mas eu deixei mais baixo O volume da câmera Externa E sobrepuso o áudio Aqui em casa Espero que vocês tenham gostado Pelo menos da paisagem E... Bom, devagarzinho A gente vai aprimorando Aí, tentando tirar Outros tipos de imagens Pra vocês, tá? Porque tem bastante Tipo de opinião Aí nos comentários, né? A grande maioria Antes Antes, né? O pessoal Mais antigo do canal Prefere a câmera Aqui atrás Da cabine É... Pegando a cabine toda E eu dirigindo e tal Uma grande maioria No... Em um dos últimos vídeos Do canal Gostou Que eu coloquei a câmera No para-brisa Mas pro lado de dentro Do caminhão Aí eu Agora optei Em colocar pro lado de fora Espero que vocês tenham gostado Dedo no like Um abração pra todo mundo Até um próximo vídeo Nesse mesmo canal Aqui é você no Japão Tchau 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 Tchau